A paixão é essa, né? A paixão é representar, ou então ver um talento surgir quando você está dirigindo, é muito bonito também. Eu estou agora querendo fazer esse workshop para criar um grupo. Eu levo muito a sério o meu trabalho. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. E eu não estou fazendo um curso de teatro, é um workshop que vai servir de teste, na verdade eu estou oferecendo uma carreira. Mas para iniciantes e para quem já é ator? Quem quiser, e não tem limite de dar. Menina que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, quando crescer vou casar com você. Tem um monte de jovem aí aprendendo, tem um monte de jovens querendo seguir nessa profissão, querendo atuar. E nós temos o Cláudio Cavalcante para nos ajudar. Como é que é essa história desse workshop? É o seguinte, eu já dei vários cursos de teatro, que me deram uma alegria enorme, porque sempre que acabava o curso a gente apresentava cenas, apresentava cenas de... ou então textos, e era muito bom, mas ainda faltava alguma coisa. E aí nós chegamos ao workshop, que eu já fiz vários, vários, mas o workshop é a realização de um sonho. Porque eu acho que todo mundo me perguntava assim, como é que eu faço para começar a fazer teatro e tal? Sempre tem essa dúvida, é... Procura um grupo, ou então forma um grupo, e a coisa dos grupos era muito fechada. Então eu estou agora querendo fazer esse workshop para criar um grupo. Não é para fazer uma apresentaçãozinha, gravar em DVD, mostrar. Ah, eu fiz com o Cláudio Cavalcante. Não. Quando a pessoa for fazer a inscrição, já vai levar um texto escrito pela Maria Lúcia, que é uma coisa fantástica, as pessoas adoram o texto, adoram, porque ela não pôs nenhuma indicação, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Quer dizer, o participante, ele vai chegar e vai decifrar aquele texto. Ah, aqui tem um ponto. Aqui é outra ideia, aqui é uma coisa muito estimulante, mentalmente, intelectualmente. Então o participante do workshop vai levar para casa, vai decorar, vai estudar, aí no dia 5 vai chegar lá, vai se apresentar e vai dizer o texto, do jeito dele. Do jeito que ele concebeu, né, Cadir? Se o cara estiver enculcado, ele vai dizer, eu só vim aqui para dizer que eu não venho aqui. Começa assim. Ou então o que tem a ver com o que vai dizer, eu só vim aqui para dizer que eu não venho aqui. Então nós vamos ver, já começaram os testes, para a peça que nós vamos fazer, uma peça minha, escrita por mim. Então começam os testes assim e no dia 5, no dia 6 nós gravamos esse texto legal, em DVD, apresentado por mim, dizendo, eu trabalhei com fulano de tal, ele é muito bom, não sei o que lá, e já anoto, esse aí pode fazer tal papel, essa aí pode fazer tal papel. Ah, legal. Aí no segundo módulo, os que já foram escolhidos, que passaram nesse primeiro teste, vão começar a fazer contracenando, aí são duas câmeras, estão contracenando, e estão aprendendo aí a técnica de televisão, porque é uma coisa diferente, né. Quando tem duas câmeras assim, você pode até na edição dar um tempinho maior, mas na novela, que são quatro câmeras, você tem que introjetar uma segunda natureza, porque quando você me diz assim, eu tenho uma notícia terrível para te dar, eu tenho que dar um átimo de segundo para reagir a isso, que é o tempo do diretor de TV apertar o botão para a minha câmera. Então eu quero ensinar essa técnica de televisão para os participantes, para eles terem essa técnica. E o terceiro módulo, então, já é cenas da peça, que eles vão fazer, apresentadas no palco do Fashion Mall, para convidados, e para convidados meus, profissionais, e tal. Terceiro módulo. Os elencos estão completos. Agora, então, o quarto módulo, a partir do quarto módulo, vamos ensaiar essa peça, vamos ver como é que é. Um texto assim, escrito num papel, vamos sentar todos em volta da mesa e vamos ler. Vamos ler, vamos ler, vamos entender por que isso, por que isso. Porque é uma fase fascinante para mim, eu adoro leitura de mesa, adoro. Antes de começar a marcar, eu como ator, eu fico o tempo todo, não, não, vamos ler um pouco. Agora, quando eu sou diretor, agora está na hora de marcar, agora está na hora de... Mas, então, é isso, quer dizer, o workshop, arroba, claudiocavalcante.com, eu vou usar o telefone daqui a pouquinho, outra vez, não é um curso de teatro desses, porque tem muito picareta, eu conheci muito frangos, tem muito picareta aí, muito picareta. Tem muitos atores que não poderiam nem estar fazendo teatro, vão ensinar teatro. Então, você tem que ter um cabedal, você tem que ter um respeito, que, felizmente, eu conquistei. E eu não estou fazendo um curso de teatro, é um workshop que vai servir de teste, para, na verdade, eu estou oferecendo uma carreira. Mas para iniciantes e para quem já é ator? Quem quiser, e não tem limite de idade, porque nessa minha peça, eu tenho total liberdade. da irmã da menina, da mocinha, ela pode ter 12 anos ou 8 anos. O irmão pode ter 23 anos ou pode ter 13 anos. E tem os papéis dos pais, dos tios, do amigo e tal. É uma peça que eu escrevi visando esse workshop, quer dizer, pode ser qualquer idade, da mais tenra idade, a mais vetusta idade. Então, é um workshop aberto para todo mundo, que sabe que, quando for aprovado no teste, vai apresentar a peça no teatro Fashion Mall. E depois, então, o meu grande sonho, além de fazer esse grupo, esse grupo, eu gostaria que ele fizesse isso, isso, com a mesma filosofia, e desse grupo saíssem vários grupos, que até podem se apresentar no festival ali, podem se apresentar nas zonas culturais, podem se apresentar em vários lugares, viajar com a peça, enquanto nós estamos ensaiando uma outra peça com esse grupo. Você foi dando sustância para aquele ator, para ele seguir até o caminho dele. Começando a fazer essa peça que eles já fizeram, já ensaiaram, vamos ensaiar outra, vamos ensaiar outra. Aí o grupo chega para mim e diz assim, Cláudio, eu estou pensando em fazer a peça tal. Vamos fazer. Traz a peça e vamos fazer. Então, gente, fica a indicação, olha só. Para quem quer ser ator ou para quem já é ator, vocês não podem perder essa oportunidade com o Cláudio Cavalcante. Vou ler mais uma vez, tá bom? Pode, à vontade. Workshop, W-O-R-K-S-H-O-P Arroba Claudio Cavalcante com I Cavalcante é T, é ladrão de galinha. E Cavalcante e T é ladrão de cavalo. É um outro tipo de respeito. Então, workshop, arroba Claudio Cavalcante ponto com ou então fala com Marcelo Araújo, 94-91-8780. 94-91-8780. Podemos fazer um trabalho divertido e profundo. Ai, obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado a você. Obrigado a você. Vocês foram maravilhosos, vocês são maravilhosos. Eu estimo que vocês façam o maior sucesso que vocês já estão fazendo. E eu estou às ordens, quando vocês quiserem. Menina, como pude te amar agora. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Canção, gravando. Muitas pessoas me perguntam qual é o primeiro conselho que eu dou a um ator que está começando. Na verdade, nesse momento, vocês vão cortar isso. Mas nesse momento, o primeiro conselho que eu dou, não só para os jovens atores, mas para qualquer pessoa, não comprem aparelhos da LG. Nem televisão, nem gravador. Nada, nada, nada. Não compro. E o segundo para os atores. Segundo para os jovens atores. É porque eu estou com um gravador de DVD, eu comprei no dia 12 de fevereiro, e está no concerto até hoje. E a LG não me dá um novo. É um bom momento para protestar. Mas aí, é claro, é um bom momento. Agora eu estou com voz. E aí, eu comecei a fazer show. Show no Maracanãzinho, show em circo. Tudo... Tudo...